Aniversário ABC 33 anos, 33 dias com mega vantagens e prêmios pra você. Ofertas com até 33% de desconto. Batata extra só 1,49 o quilo. Linguiça suína pif-paf 7,98 o quilo. Skol lata 350 ml só 2,19. Na compra da segunda caixa com 12, a unidade sai a 1,64. Aniversário ABC 33 anos, 33 dias com mega vantagens e prêmios pra você. Beba com moderação.